A gente vai falar aqui dos festivais de inverno, começa agora em junho e julho e é maravilhoso. Mas em julho, né? Porque agora junho já foi. Junho já foi, né? Hoje é o último dia, né? Mas às vezes estão escutando a gente, né? Que a rádio aí tá pegando a Rádio 98, a Rádio Estrada Real, que pega na Estrada Real inteira. Quem sabe, né? Aproveita lá quem tá na região, né? Então são os eventos, são maravilhosos. Turista vem de todos os lugares. E aqui a gente tem os festivais de inverno com show, teatro e é o lugar pra você discutir, escutar uma música boa. Muitos deles têm oficinas gratuitas, estão sempre ligados à universidade, tem sempre um trabalho artístico por trás, música boa, comida, gastronomia. É, os festivais de inverno agora em julho, né? Das cidades históricas, principalmente, são muito tradicionais, né? São muito tradicionais. Então aí, tem festival aí que tem o quê? 30 anos, 40 anos que tá aí sendo realizado, né? Itabira, 48 anos, desde 1975. Eu conheço até alguém que nasceu nessa data, que eu não vou falar nem de quem que é, né? Filho de um itabirano, né? Maria Ângela, minha mãe. Mas é, e aí você pensa, neblina, chocolate quente, escutando uma musiquinha, né? Gastronomia e hospitalidade mineira, com a namorada ou sem a namorada, procurando a namorada. Maravilhoso, né? Bom demais. A gente pode começar aqui com Ouro Preto e Mariana, né? Que o festival é organizado pela Universidade Federal de Ouro Preto e é um dos mais importantes do Brasil, né? E ele acontece nas praças, nos prédios históricos e em outros espaços que são abraçados por artistas, grupos e instituições de trabalhos de diferentes linguagens, né? A gente fala da diversidade aí e tem uma relação lá muito grande com a comunidade acadêmica, professor, que mobiliza muito professor, estudante, profissional da área para discussões teóricas, né? As curadorias são estruturadas com o envolvimento de cada eixo e divide em apresentações, exposições, intervenções, exibições e mesas de debate.